Feriado na próxima segunda, muita gente resolveu viajar para ver a família, né? Por isso o Terminal Rodoviário de Campo Grande vai funcionar como operação especial ao longo deste final de semana. A Júlia Marques está lá na Rodoviária de Campo Grande e vai trazer mais informações para a gente. Bom dia, Júlia! Como é que está o movimento por aí? Já dá para ver que está cheio, né? Oi, Perusca! Bom dia para você e bom dia também para o pessoal de casa. Olha, aqui está bem cheio, bastante movimentado, gente saindo e chegando aqui no Terminal. Entre hoje e amanhã são esperados cerca de 10 mil pessoas aqui no Terminal Rodoviário, tendo Brasília, Corumbá, Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia como os destinos mais procurados. Até terça-feira, dia 26, a previsão é de 31 mil passageiros cheguem, né? Saiam aqui no Terminal, aqui na cidade de Campo Grande. E olha, eu inclusive, como aqui está bastante movimentado, até encontrei aqui um passageiro que está aqui do meu lado, é o seu Walter. Seu Walter, qual é o seu destino? Presidente e presidente de São Paulo. Você vai fazer o que por lá? Eu vou passear na casa da minha irmã, dos meus irmãos, meus sobrinhos. E aqui eu fico na casa do meu filho, né, que é o Claudinei. Eu estou fazendo tratamento aqui no Hospital do Câncer. Aí eu fico morando com o meu filho aqui. O senhor está aqui em Campo Grande há muito tempo e está com saudade da família, é isso? Vai fazer um ano já que eu estou aqui. Aí, mas eu tenho que fazer mais tratamento, né, ir no médico de vez em quando. E aí por isso que eu estou aqui. Agora, Natal novo, vou passar lá em Presidente, depois retorno para cá de novo. Aí o senhor vai sozinho? Vou sozinho. O senhor e Deus, e aí vai aproveitar com a família, unir e matar a saudade? É, com meus irmãos, meus sobrinhos, meu pai e minha mãe já faleceram, né. Aí eu vou passar uns dias lá e depois retorno para cá de novo. Tá certo, seu Walter, obrigada. Eu estou vendo aqui também essa outra passageira. Qual é o seu destino? Qual é o seu nome? Meu nome é Adriana. Eu estou vindo até Campo Grande. Meu esposo está me aguardando aqui para a gente ir para o sul. Vocês são do sul e aí estão vindo aqui para passar isso? Não, na verdade é assim. Ele está trabalhando aqui agora no momento e como eu estava no estado de São Paulo, né, eu vim para encontrar com ele. Ele é motorista de caminhão e a gente vai para o sul. Que bacana. Passagem por aqui, tá? É isso. Obrigada, Vim, pela sua participação. E olha, com a concessionária, ela traz também algumas dicas, tá? Como, por exemplo, escolher o transporte rodoviário regular e também caso não seja possível realizar a compra online antes de se deslocar ao terminal rodoviário, entre em contato com a empresa de ônibus que deseja viajar para checar, claro, a disponibilidade de passagens e opções de datas e horários. O nosso cinegrafista, Márcio Evra, está passando aqui para mostrar um pouquinho do movimento. Enquanto isso, eu vou explicando também e dando algumas dicas para o pessoal de casa. Todos os passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar, viu, documento de identificação original com foto. Menores de 16 anos precisam de autorização para viajar. Tem até um site que é o www.tjms.jus.br. Em serviços e autorização de viagem também, viu. Limite de bagagem são permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão. E, claro, não esquecer de chegar com antecedência, pelo menos uma hora antes do horário marcado na passagem. E a remarcação de passagens, no caso, remarcação e reembolso, são feitos com até 3 horas de antecedência diretamente com a empresa de ônibus. Todas são dicas, claro, para quem quer viajar com mais segurança, né. Essas são as dicas da concessionária. E quem for viajar, é uma boa viagem para você. Verusca? Ô, Julian, sabe o que eu queria te perguntar? Esses dias eu viajei de ônibus para São Paulo e saí daí da rodoviária de Campo Grande. E eu percebi que ela está muito mal conservada, está suja, não tem alguns serviços. Você percebeu também que falta conservação aí para a rodoviária? Verusca, falta sim um pouquinho, viu. A gente, quando a gente entrou aqui, a gente verificou que as condições também não são as mesmas igual a gente está acostumada nos anos anteriores. Então, falta sim um pouquinho desse olhar mais atento aqui para o terminal. Ainda mais porque muitos campograndenses saem daqui, muitos turistas também vêm visitar, né. É uma pena. Tem ar-condicionado, não tem exaustor, não tem ventilador. É um forno aí dentro e uma sujeira horrível. A concessionária que administra a rodoviária precisa ser advertida pela prefeitura porque o serviço aí está ruim, né. Você mesma observou isso. Obrigada, Júlia, a você e ao Márcio Ever, viu. Bom dia para vocês. Olha, e...